Morre aos 28 anos, a jornalista paraense Thaís Belém. Thaís Belém faleceu nesta sexta-feira 13, aos 28 anos. Ela estava em tratamento contra um tumor cerebral. Thaís Belém Rodrigues era modelo, influencer, cristã e jornalista. Ela começou a trilhar na área da comunicação muito jovem e mesmo com pouca idade já mostrava seu talento, profissionalismo e desenvoltura em frente às câmeras. Sua maior paixão era viver para Cristo, pois fazia parte de uma comunidade cristã chamada Cristo Alegria. No início de 2023, a jornalista descobriu que estava com um tumor cerebral após sentir fortes dores de cabeça. Desde então, ela estava em tratamento para vencer a doença. Ela passou por várias intervenções como radioterapia, quimioterapia e uma cirurgia para remover o tumor. Thaís faleceu nesta sexta-feira 13. A informação foi confirmada por seu esposo, Gabriel Rodrigues, por meio das redes sociais. O corpo de Thaís Belém está sendo velado no Memorial Metropolitano, localizado na rua Boa Ventura da Silva, número 155, no bairro Marizal, na capital paraense. O velório ocorrerá até às três horas da tarde. O local do sepultamento ainda não foi divulgado. No filme, Marco Pigossi interpreta o imigrante Lourenço, que se apaixona por Maurício. No filme, Marco Pigossi interpreta o imigrante Lourenço, que se apaixona por Maurício. No filme, Marco Pigossi interpreta o imigrante Lourenço, que se apaixona por Maurício. Vivido pelo americano James Blend, com quem protagoniza cenas quentes. Com quem protagoniza cenas quentes. Com quem protagoniza cenas quentes.